Que parada é essa aqui? Pode me explicar? Isso aí era uma faca. Eu tentei morrer. Me desculpa. Mas a rica... Me desculpa. Acabou interferindo. Me desculpa. 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 So I guess I gotta stay now. Oh, I hope someday I'll make it wrong. Oh, no, fear even if it takes all night. Não, me desculpa. Hum? Me desculpa. A place to hide, but I can't find my mind If I feel alive outside, I can't find my face Não esqueça, Yuta O carro acabou de atropelar uma criança A gente vai se casar Eu não acho que a rica tenha me amaldiçoado Acho que fui eu que amaldiçoei ela Não há maldição mais deturpada que o amor Rica, vamos morrer juntos? Yuta Yuta Eu conto com você Você é muito egoísta, rapaz Eu não entendo Não foi a rica que colocou uma maldição em você Foi você que colocou uma maldição em ela Me esconder Mas não tenho lugar Que eu me sentir Obrigado por sempre me proteger Obrigado por ter se apaixonado por mim Pra sempre Eu amo você Ele não vai morrer Eu preciso salvar a chão Não morre, por favor Não morre Rica Ai, caramba, o que foi que eu fiz? Foi tudo culpa minha, não foi? Eu deixei a rica daquele jeito Eu machuquei todas aquelas pessoas Mas eu fiz todo mundo morrer Quando Gator veio atrás de mim Foi tudo Foi tudo Yuta Obrigada Você me deu mais tempo E deixou eu ficar ao seu lado Olha, nesses seis anos Eu fui mais feliz do que enquanto estava viva Tchau, Yuta Aí Ô, Yuta Você tá bem? Tá, Cana Acorda, Yuta Acorda